Salve, salve! Sejam bem-vindos ao canal MagmaTroy, eu sou o Magmi Manos. A Tic2 vai fazer novamente aquela teleconferência que normalmente ela faz ali. De cerca de 3 em 3 meses ela faz essa teleconferência. Na última teleconferência que ela fez, a gente teve algumas novidades do GTA 6, incluindo ali a data do lançamento do jogo que vai ficar para o final do ano que vem. Mais especificamente, a data que eles deram era final do ano que vem, a partir de setembro do ano que vem. A gente já pode esperar aí o lançamento do GTA 6 de setembro a dezembro, nessa janela de tempo, tá? E agora, dia 8 de agosto, desse mês aqui, 8 de agosto, eu estou gravando esse vídeo do dia 5, provavelmente o vídeo vai ir para o ar no dia 6, mas no dia 8 de agosto de 2024, a gente vai ter mais uma teleconferência da Tic2 e provavelmente ela vai trazer mais informações do GTA 6. Sinceramente, eu não faço ideia de qual informação que eles vão trazer, provavelmente vai ser informando ali os investidores um pouco mais de como vai ser o marketing aí do GTA 6, quando que eles vão pegar um pouco mais pesado no marketing. Porque até o momento, a única coisa de marketing assim que eles fizeram mesmo foi o primeiro trailer lá, que foi um sucesso absoluto, bateu aí inclusive recentemente 200 milhões de visualizações, o maior trailer da Rockstar até o momento. Então assim, foi um absurdo, o marketing vai se intensificar mais no ano que vem, eles vão pegar mais pesado. Resta saber se a gente vai ter novidades ainda do GTA 6 ainda esse ano. Eu acredito que sim, no final do ano vai ter mais um trailer, na minha opinião, tá? E essa teleconferência aqui de investidores pode trazer informações sobre isso, eles podem dar uma prévia ali, dizendo que vai ter mais uma atualização, alguma novidade sobre o GTA 6 ainda esse ano, nessa teleconferência, tá? Então qualquer novidade eu vou estar trazendo aqui pra vocês. E falando um pouco mais do marketing aí do jogo, temos aqui no Twitter o GTA 6 Countdown, que é uma página aqui do Twitter, né? Ele fez aqui basicamente uma timeline de como pode ser o marketing do GTA 6. Como que ele fez essa timeline? Ele pegou informações dos jogos anteriores da Rockstar, que a Rockstar normalmente segue um padrão nos seus jogos, principalmente ali antes do lançamento, tá? Então ele pegou ali essas informações, tanto do GTA 5 quanto do Red Dead Redemption 2, analisou ali como que a Rockstar fez o marketing desses dois jogos, e ele chegou nessa conclusão aqui que pode ser que o GTA 6 siga esse mesmo padrão da Rockstar aqui que normalmente ela faz com seus jogos, tá? Então a gente tem aqui essa timeline que ele criou, que eu achei bem interessante trazer aqui pra vocês, vamos dar uma olhada nela. Dando uma analisada aqui nessa timeline criada aqui, né? Por essa página do GTA 6 Countdown aqui do Twitter, no início da timeline, lá em dezembro, dia 5 de dezembro de 2023, a Rockstar soltou o primeiro trailer do GTA 6, aí possivelmente início de julho, que já não teve, né? E meio de agosto, até meio de agosto, pode ser que a gente tenha novas screenshots, novas imagens do jogo e mais uma arte aí, um artwork, né? É basicamente igual aquela lá da Lúcia, com o Jason ali encostada no carro, que é a cidade de fundo, pode ser que a gente tenha mais uma arte daquele estilo ali, e algumas imagens do jogo até o meio de agosto. Lembrando que não é nenhuma certeza, tá? Ele simplesmente pegou informações dos jogos anteriores aqui, do Red Dead 2 e do GTA 5, ele criou mais ou menos ali um padrão, ele viu que teve um padrão entre esses dois jogos, e pode ser que a Rockstar siga esse padrão aqui pro GTA 6, tá? Aí no final de setembro, pode ser que tenhamos aí mais imagens do GTA 6. Meio de novembro e início de dezembro, a gente pode ter um segundo trailer e mais a pré-order, isso daqui eu acredito bastante que pode ter, tá? O segundo trailer ali, a partir de novembro, a gente pode sim ter um segundo trailer, e a pré-order é bem interessante, que eu não tinha pensado nisso, né? Eles já podem começar a fazer a pré-order a partir de agora. Então tem aí essa possibilidade pro final desse ano ainda, tá, manos? E uma coisa que a gente pode ter aí mais informações nessa teleconferência é justamente isso. A Rockstar pode dar mais pistas aí pra gente, pode dar mais informações do que que eles vão trazer de novidade pro final, pro final desse ano sobre o GTA 6, tá? E aí iniciando ali o tão aguardado ano de 2025, início de 2025 até meio de março, a gente pode ter a data oficial do jogo revelada, o dia certinho, o mês e o dia certinho, e mais algumas screenshots do jogo, tá? Aí início de maio até meio de junho, a gente pode ter mais uma arte ali do jogo revelada. Início e meio de junho, do início até meio de junho, a gente pode ter o terceiro trailer do jogo, do Jason e da Lúcia, focando mais nos personagens. Muito interessante, tá? Eu queria muito saber como que vai ser essa relação do Jason e da Lúcia, eles podem mostrar isso nesse trailer aqui. E aí no final de junho e início de julho, a gente pode ter mais informações sobre a edição de colecionador do jogo, a Rockstar pode revelar aí essas informações de como vai ser, edição de colecionador, que deve ser absurda, tá? A Rockstar normalmente não faz edições de colecionadores muito absurdas assim, mas é a do GTA 6, eu tenho certeza que vai ser, tá, meninos? Aí início de agosto e final de setembro, a gente pode ter um tão aguardado trailer de gameplay finalmente, né? Então vai ficar só pro ano que vem, esse trailer de gameplay aí, é o que eu acredito que aconteça realmente, tá? Porque no GTA 5 foi assim também. Aí no final de setembro e início de outubro, a gente tem o GTA Online, o trailer, né, de GTA 6 Online, que vai mostrar como que vai funcionar o GTA 6 Online, como que vai ser, se vai ser igual ao 5, eu acredito que vai ser igual ao 5, não tem porquê mudar muita coisa, porque o GTA 5 Online já é muito bom, claro que dá pra ter melhorias, mas já é muito bom. Aí início de outubro e final de novembro, a gente tem o quarto trailer, que é o trailer de lançamento, tá? Lança ali o trailer, dando um pouco mais, resumindo como que vai ser a história, mais ou menos ali, é, mostrando um pouco mais do mapa também, esse tipo de coisa assim que normalmente trailer de gameplay tem, tá? Aí, meio de outubro e início de dezembro, a gente pode ter o lançamento do jogo aí, tá? Então ele criou essa timeline aqui, bem convincente essa timeline, lembrando que ele analisou os lançamentos anteriores da Rockstar pra chegar nessa conclusão aqui, que os lançamentos anteriores da Rockstar seguiu esse padrão, esse padrão pode se repetir pro GTA 6 Online, tá? Pro GTA 6, eu fiquei com o GTA 6 Online na cabeça. Esse padrão pode se repetir para o GTA 6. Então tá aí essa timeline, vamos aguardar mais informações da senhora Rockstar aí. Rockstar, libera alguma coisa pra gente, pelo amor de Deus, a gente não aguenta mais esperar. Tá uma seca, tá um deserto, não tem informação de nada, tá ligado? Recentemente teve outra coisa bem interessante também, tá? É, a Rockstar soltou um trailer do GTA 5 Online, mostrando que a gente agora consegue fazer missões de entregar pizza no jogo. E na moto, na placa da moto, que a personagem tava usando pra entregar as pizzas, a gente conseguia ver que tinha ali OCT, que remete a October, que é referente ao mês de outubro, e na placa tinha o número 4. E aí os fãs chegaram à conclusão que aquilo ali seria uma dica, pode não ser nada também, tá, manos? Mas os fãs chegaram aí numa conclusão de que aquilo ali poderia ser uma dica, que dia 4 de outubro a gente tem alguma novidade aí, seja do GTA 5 ou do GTA 6, tá? Que interessante trazer isso aqui no vídeo também pra vocês ficarem informados aí, tá? Mas no geral é isso, tá, manos? Dia 8 de agosto tá chegando, quando chegar aí e a gente tiver novas informações, eu vou trazer aqui pra vocês, tá? Podem ficar tranquilos, que eu vou deixar vocês sempre informados. Desculpa a baixa frequência de vídeos aqui no canal, é que realmente não tem muitas informações, não quero ficar fazendo vídeo aqui desnecessário, só quero fazer vídeo quando realmente for agregar pra vocês as informações, tá? Espero que vocês tenham gostado, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tem a opção agora de raipar o vídeo também, tá? Você dá um like no vídeo, logo após vai lá nos comentários do vídeo, vai ter a opção de você raipar o vídeo, raipa o vídeo aí que me ajuda demais, tá? O vídeo ranqueia melhor aqui no YouTube, é nóis, valeu, falou, que Deus abençoe a vida de vocês, tamo junto!